Olá família brasileira, mas que satisfação estarmos mais uma vez juntos no nosso programa Família em Foco, feito todinho pra você. Oi, Marcinho! Oi, Suzy! Oi, Taquinho! Oi, Suzy! Tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Ah, eu tô ótima, né? Feliz começando esse programa maravilhoso. Ah, isso é muito bom, Suzy. Ô, Suzy, quer participar da nossa brincadeira? Ai, eu adoro! E que brincadeira vai ser hoje? A gente fala uma frase e você tem que adivinhar que filme faz parte. Mas eu não sou muito boa nisso, hein? Mas vamos tentar. Ó, vou te dar uma bem difícil então, hein? Tá. Ó, é assim, ó. Eles podem tirar nossas vidas, mas nunca poderão tirar nossa liberdade. Vai! Pensando, Adorando, vai saber nunca. Eu sei, posso falar? Pode. Eu acho que esse é o Carandiru. Não! Não? Não, não é o Carandiru. Mas eu acho que eu sei. Vou chutar. Pode chutar? Qual que é? Pode falar. Coração valente? Ah! Ah! Ela acertou! Muito bem, muito bem. Agora é só a vez de fazer uma. Ah, eu vou fazer pro Teco, já que o Teco é tão espertinho assim. Ih! Ih! Teco, vamos ver. Pode falar, pode falar. Eu sei tudo. Então vamos lá. Houston, estamos com problemas. Nossa, difícil. Ô, Suzy. Sim? Ô, Suzy. Sim? É pra falar nome de filme, Suzy. Não é aula de matemática, não. Não, não são esses problemas de matemática. São problemas com... Eu vou te dar uma dica. Uma nave. Uma nave. Uma nave. Uma nave. Com problemas. Qual é? Uma nave com problemas. O nome do filme? É. Wally! Não! Não, Suzy, eu sei. Pode falar, Marcinho. É Apolo 13. Muito bem! Ótimo! Apolo 13. Teco, agora é sua vez. Não é aula de grego, não, viu? Agora é sua vez, Teco. A minha vez? Sim, vamos lá. Rápido. É. Eu vou falar uma bem difícil, viu? Pode falar. É assim, ó. Olá, eu quero jogar um jogo. Ixi. Essa eu não sei, não. Esse é fácil, hein? Porque tem até o nome do filme na frase. Games? Não. Não? O quê? Não. Mandar agascar? Não. Jogos mortais. Uh, esse é terrível. Ai, que errado. Nossa senhora, esse não, viu? Bom, você gosta de coisinhas assim, não é, Teco? Eu gosto. É, e você gosta também de se machucar. Você gosta de pular, bater, correr, essas coisas? Você gosta? Eu gosto. Ah, gosta? Gosto. Então você não pode perder o nosso programa hoje. A verdade é que é o seguinte, eu já aprendi, quando eu era lá pequenininho, lá em Barbacena. Sim. Eu já aprendi isso. O que você aprendeu? Que se você não se machuca, você não se divertiu. Ah, também é verdade, né? Toda criança corre, pula, se machuca, esfola. E a gente sabe que em qualquer escola, a escola precisa estar preparada pra atender os alunos que estão com esses machucadinhos. A minha não tá. Não? Não. Por quê? Porque sempre falta. Ah, sempre falta? Ela falou o seguinte, que eles têm pra cuidar de 20 crianças por dia. Sim. E que eu gasto tudo. Você tá sempre indo lá pra parte de emergência, não é? Mais de 20 vezes por dia. Nossa, coitadinha da sua mãe, da sua diretora. Sabe qual é a grande vantagem, Suzy? Qual é a grande vantagem? Se você vai na enfermaria, você não assiste aula. Teco, então você é daqueles que finge que tá com uma dorzinha de barriga, não é? Não, eu não finjo não, Suzy. Não? Não, eu pulo do muro, tá certo, eu escalo as paredes. Entendi. Outro dia, eu fui mexer na telha e aí caí pelo meio do buraco do telhado. Nossa, Teco, e aí? E aí, foi muito legal, a escola inteira me adorou. Ah, por quê? Suspenderam a aula o resto do dia. Mas, Teco, olha, ainda bem que a sua diretora vai assistir o nosso programa e também a sua mãe e toda a família, porque a gente vai falar a respeito disso. Essa questão da medicação dentro da escola, não é? Porque às vezes pode ser uma batidinha ou então pode ser uma dor de cabeça que a criança sente. E aí a escola tem que saber como ela deve agir. Mas, ao contrário do que acontece em muitas instituições, a gente sair por aí, sabe, dando remédio para aliviar a dor dos alunos, nem sempre é uma medida correta. Você concorda com isso ou não? Ah, vamos falar a respeito disso no nosso programa de hoje. Vamos conversar com o pediatra que vai esclarecer todas as nossas dúvidas quanto a essa questão da medicação na escola. E agora vocês vão adorar a nossa reportagem do Faça Junto de hoje. Sabe por quê? Por quê, Suzy? Vocês gostam, assim, de ubatuba? Eu adoro ubatuba. Vocês gostam de praia? Ah, demais. Vocês gostam daquelas tataruguinhas? Eu nunca comi. Não, que comer? Não vai comer tataruguinha? Para com isso. De jeito nenhum. Fazer um muçuan. Ai, não, 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 não. É, não, não. A gente vai falar justamente sobre uma equipe maravilhosa e lá foi o nosso querido Leandro Barbosa para conhecer uma das unidades do Projeto Tamar. Ele está há 33 anos fazendo esse trabalho maravilhoso de proteger as tartarugas marinhas porque elas estão em extinção. Vocês sabiam disso? Ah, então. Elas estão em quê? Extinção. É, porque pegaram extintor de incêndio nelas, é isso? Não. Ficaram ali, às vezes, comendo, sabe? Acabando com as... Comeram elas? Comeram as tartaruguinhas. Não só os predadores. Não, eu não. De jeito nenhum. Você estava falando que muita gente come porque acha que é uma iguaria, mas a gente também tem que ver essa parte da proteção do meio ambiente. E nós vamos conhecer de perto quais são os principais fatores de risco para as nossas tartarugas. E como cada um de nós pode evitar que elas venham a desaparecer, a serem extintas. Entenderam? Entendi. Eu entendi que as tartarugas gostam de desenhar. Essa matéria é muito legal, Suzy. Eu já quero ver, hein? Ai, vocês vão adorar. E também a gente vai ver a mediadora de conflitos, Sueli Buriasco, que vem aqui para nos ajudar a refletir sobre a questão tão importante do valor da compaixão. Como é que nós podemos estar atentos para ajudar o nosso próximo em todas as circunstâncias do nosso dia a dia? Não está bacana o programa? O programa está demais. Sensacional. Então, prestem atenção. Então, aliás, vamos lá chamar toda a família para assistir, porque é muito importante essa questão da medicação dentro de escola. Porque a gente sabe que é muito comum, principalmente assim ao começarem as aulas, que as escolas solicitem aos pediatras receitas para caso, por aqui ocorra qualquer tipo de intercorrência com os alunos, para que eles possam ser medicados em caso de urgência, não é? E as orientações medicamentosas, elas seriam realizadas em casos, por exemplo, como vômitos, febres, tosses, essas coisinhas que a gente sabe que as crianças têm. Entretanto, não há médico nas escolas, não. E essa situação fica um tanto quanto estranha, não é mesmo? Afinal, quem decidirá quando deverá ser administrado o medicamento? E qual é a dose? Qual o medicamento mais adequado? A resposta, ela parece muito simples, mas não é não. Será que é tão fácil assim lidar com essa questão da medicação? Vamos ouvir o que o nosso povo fala. Na sua opinião, se uma criança está na escola e ela fica doente, essa escola tem o direito de medicar essa criança, de dar um remédio para ela? Só se ela tiver uma ficha com os remédios já autorizados pelos pais, enfim, pelo pediatra dessa criança. Acho que não sem antes entrar em contato com os pais, até para saber se a criança tem alguma alergia, se ela pode tomar aquela medicação específica, se os pais usam remédio, esse tipo de coisa. Não, isso aí é incondicional sobre essa pergunta, porque na minha família eu tenho netos com quadro de alergia. Então, muitas vezes, o medicamento mais simples é o que pode ser mortal para uma criança. Então, isso tem que ser com prescrição médica, levando a criança ao médico, porque é ele que tem a capacidade para isso. Se por acaso isso já foi feito, a escola não entrou em contato com os pais e deu um remédio. Na sua opinião, ela deve avisar os pais que remédio foi dado? Deve dar essa informação? Sim. Acho que é necessário ela avisar os pais o que a criança tomou. Com certeza, as escolas, geralmente, eu sou educadora e eu sei, as escolas têm esses meios de comunicação, que são cadernetas, cadernos com os pais. Eu acho isso inadmissível, porque na minha escola eu tenho crianças com quadro de alergia que antes de qualquer situação, aqueles pais que são bastante responsáveis, ele encaminha para nós a receita. Mas remédio jamais pode fazer isso. É, vocês viram que existem muitas opiniões a respeito. E para a gente esclarecer esse assunto, eu tenho o prazer de receber o médico pediatra, doutor Paulo Sérgio Ferreira. Muito obrigada por ter vindo, doutor. Eu é que agradeço para te poder participar de um programa de grande utilidade pública com informações importantes a respeito de saúde. Olha, muito obrigada. A gente só tem a agradecer, porque existem muitas dúvidas. A gente sabe que um dos procedimentos muito comuns, logo no início do ano, preencher aquela fichinha na escola, os pais, o responsável pela criança, colocando ali, se elas têm algum tipo de alergia, como a gente viu ali a nossa telespectadora falando, se tem algum tipo de probleminha, se está permitido algum tipo de medicação, se não. E esse procedimento é correto, doutor? Na realidade, a criança não pode ser medicada indiscriminadamente na escola. Sim. Existem exceções, o assunto realmente é polêmico, mas temos que ter critérios obedecendo o que a vigilância sanitária nos orienta. Como regra geral, a vigilância sanitária, ela proíbe, ela não recomenda o uso de medicamentos, a automedicação, que não deixa de ser uma automedicação. Sim, é isso que eu ia perguntar. Nas escolas. Assim como existe a automedicação que os adultos fazem com muita frequência, seria uma automedicação para as crianças, não é? Seria, perfeitamente, seria uma automedicação. O uso indiscriminado já é uma automedicação. Sim. Isso é perigoso, está mais do que provado. A vigilância sanitária vem, já há alguns anos, limitando, através de exigências de receitas médicas, para que essa automedicação que é tão difundida no Brasil, para que isso venha brecar esse uso indiscriminado. Porque isso implica em riscos, tanto para o adulto e para a criança também. É, porque pode mascarar, não é verdade? É com aquele sintoma que você mascara realmente a causa. Não só mascarar um determinado sintoma que pode ser indicativo de um diagnóstico importante de uma doença, como também um efeito colateral indesejável pelo uso inadequado através da dosagem, ou se uma criança ou um adulto é alérgico a um determinado medicamento. Alergia pode ser uma coisa leve, mas pode ser até fatal. Claro. E qual é o procedimento que as escolas devem ter quando a criança está com aquela febrinha, quando ela está apresentando vômito? Ou fala muito daquela dor de barriga, que muitas vezes até o emocional, não é? Que faz com que a criança diante do novo, isso eu vejo muito comum, diante de provas, diante de situações de entrar em contato com novos amiguinhos, elas ficam tão ansiosas que acabam manifestando fisicamente. Essa situação emocional, ela é muito frequente realmente nas escolas, frente a provas, frente a situações inusitadas, como turma nova, tudo isso. E às vezes isso reflete em sintomas de origem emocional mesmo. Certo. Na realidade a escola e os educadores, através dos educadores, ela deve estar preparada para perceber esses tipos de sintomas. Isso daí, então conversando com a criança, muitas vezes só conversando com a criança você já resolve, já é suficiente. É suficiente para perceber que ela está assim e baixa ansiedade. Baixa ansiedade, a criança, aqueles sintomas que a criança estava apresentando, desaparecem. Pronto, temos uma perguntinha aqui do Marcinho, que ele é ansioso. E quando a gente tem coisa assim, menor assim, que o cara se machucou, fez um raladinho na perna, porque assim, não tem remédios que são mais simples? Ou todo remédio é complicado? Na realidade, a recomendação da vigilância sanitária é que não se tenha nenhum remédio no pronto atendimento. Nada. Sim, ataduras, gelo, aqueles medicamentos não, aqueles elementos que são básicos num primeiro acidente. Principalmente água e sabão, né? Principalmente água e sabão. Porque as pessoas esquecem do sabão. Olha, qualquer acidente que tenha um ralar da perna, um esfolar da perna, um corte, a primeira conduta é água e sabão, lavar. Essa é uma medida que você já está prevenindo a infecção secundária e outras consequências decorrentes dessa infecção. Suzy, quando bate o sinal? Espera só um minutinho. Porque acabou batendo o sinal, que acabou o sinal para a propaganda. Ah, pronto, viu? Agora demos um pequeno intervalo, mas voltamos já já com mais dicas sobre essa questão da medicação dentro da escola. Como a gente está aprendendo que com coisas tão simples como água e sabão, você pode evitar uma infecção. Até já.